Eu trago agora, começando o nosso programa de hoje, Duarte Ribeiro! Eu sou você, em plenas madrugadas, Tudo que eu sinto é infinito, Meu coração está enganado, Amor verdadeiro e tão forte, Sem você eu não sou nada, E sem nós dois e no futuro, Não perco tempo, nem segundos, Pra te amar, Não vou deixar que a solidão, Invade os nossos corações, E a tristeza, deixa pra lá, Onde estiver, eu vou sempre estar, Não vou deixar que a solidão, Invade os nossos corações, E a tristeza, deixa pra lá, Onde estiver, eu vou sempre estar, Duarte Ribeiro! Tudo que eu sinto é infinito, Meu coração está enganado, Amor verdadeiro e tão forte, Sem você eu não sou nada, E sem nós dois e no futuro, Não perco tempo, nem segundos, Pra te amar, Não vou deixar que a solidão, Invade os nossos corações, E a tristeza, deixa pra lá, Onde estiver, eu vou sempre estar, Não vou deixar que a solidão, Vada os nossos corações, E a tristeza, deixa pra lá, Onde estiver, eu vou sempre estar, Não vou deixar que a solidão, Eu vou sempre estar, Não vou deixar que a solidão, E a tristeza, deixa pra lá, Não vou deixar que a solidão, Obrigado.